E olha só, hoje tem só um jogo, gente, pela Copa América. Olha lá, é o Uruguai, justamente o do Luiz Soares, que foi o nosso figurinhas hoje, né? Uruguai contra o outro convidado da Copa América, o Japão. O jogo é às 8 da noite lá na Arena do Grêmio. Certo? Amanhã a gente tá de volta.